Olá pessoal do canal da salvação, é mais um tutorial de Adobe Premiere, agora eu vou ensinar vocês como colocar a legenda nos vídeos, deixa eu ouvir um pedacinho aqui do vídeo aqui, para poder estar colocando a legenda. Oi meninas e meninos, tudo bem? Vou colocar a legenda aqui nesse pedacinho que a Patrícia fala aqui, oi meninas e meninos, tudo bem? Aí para estar colocando a legenda, aí vocês vêm aqui ó, vou aqui ó, nesse nessa folhinha aqui ó, novo item, aí dá um clique nele, vai abrir essa, esses nomes aqui ó, aí você clica aqui ó, em legendas, aqui ó, legendas, aí vai abrir essa, essa, esse quadradinho aqui, aí aqui nesse aqui ó, padrão, clica nele e vai embaixo aqui no último aqui ó, abrir legendas, aí clica em abrir legendas e aqui ó, base de tempo aqui, que é, você deixa do jeito que vinha, do jeito que você colocou o seu vídeo lá, a sequência, a sequência que você fez, aí vai vir, aqui você pode mudar, pode colocar 30, mas deixa do jeito que vinha, aí você não precisa mexer em nada nessa parte aqui, aqui a largura, a altura, o pixel aqui, tá no formato que você fez a sequência do vídeo, então aqui não precisa mexer mais nada, só mexe aqui ó, que aqui vai vir nesse primeiro aqui, aí vocês colocam nesse último aqui ó, abrir legendas, só isso, o restante, o restante aqui, do jeito que você fez a sequência, você colocou 1080p, é 720, vai tá do jeito que vocês fez, aí só dá ok, que é essa parte que vai seguir o tamanho da sequência que você fez no vídeo aqui, aqui que a sequência você faz aqui né, nesse aqui tá, aqui ó, 1080p quadrado por 29 quadros né, é o tamanho que deu lá, aí depois você fez a sequência aqui, você pega essa aqui ó, abrir legendas aqui embaixo aqui, tá vendo, aí você pega ela e arrasta, solta aqui, e essa parte aqui você pode aumentar o tamanho que você quiser, né, aqui ó, você pode aumentar o tamanho que você quiser, pode aumentar até o vídeo, o vídeo completo né, vou botar onde você quiser aqui ó, nessa parte de cima aqui, eu coloquei aqui porque achei mais fácil essa parte aqui, mas pode colocar, pode colocar ela para cima, se é a primeira, só pegar e arrastar e soltar, tá vendo, vou deixar ela em cima aí, que aí a gente pode aumentar o tamanho que quiser, aí, para poder aparecer, você pode dar dois cliques aqui ó, aí aparece aqui, se não aparecer, se tiver assim, não apareceu, aí você vem aqui ó, nessas duas setinhas aqui, e vem legendas, aí já aparece, aí aqui em legenda, você digita aqui ó, ela falou oi meninas e meninas, tudo bem, então vamos digitar, oi 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 meninas e menino, meninas, tudo bem, ela botou um ponto de interrogação, perguntou, tudo bem, aí já apareceu aqui ó, tá vendo aqui, ó, vou dar um play aí para vocês verem ó, oi meninas e meninas, tudo bem? Aí fala tudo bem, aí acaba, quando ela fala tudo bem, aí acaba, aí para poder centralizar ele, aí vocês vêm aqui, e solta, aí fica aqui, aí para poder continuar, aí vocês vêm aqui ó, nessa nessa setinha de mais aqui, dá um clique né, aparece outro aqui ó, aí você pega essa parte aqui, aumenta o tamanho que você quer, vai repetindo isso aqui ó, aí vamos ver o que ela vai falar, hoje o vídeo vai ser, eu testando no fogão, hoje o vídeo vai ser, testando no fogão, aí é só colocar, mas aí, vou apagar aqui para a gente continuar depois, aí para poder colocar menos aqui, para poder apagar, e vamos dar editado nessa, nesse, nesse texto aqui ó, aí vamos tirar esse fundo, fundo, porque aí se você aumentar aqui ó, você der mais um, vai vir com a formatação do primeiro, como mas não, não mexeu em nada, aí tem que fazer de um por um, então não, vamos arrumar esse primeiro aqui, que aí for fazendo o restante, já vai tudo igual, aí aqui ó, vou tirar esse fundo preto, esse fundo preto aqui tá muito feio, aí para tirar esse fundo preto, você vê nesse quadradinho aqui, aí tá preto aqui ó, você pode mudar a cor, pode colocar para vermelho, tá vendo aí, ou amarelo, vamos dar a cor que você quiser, Amarelo, mais, ou então você pode estar clicando nessa, nessa, nesse negocinho aqui ó, nesse pincelzinho aqui, nessa, você pode estar clicando nesse negocinho aqui ó, clica nele, e você escolhe aqui no vídeo aqui ó, se você colocar ele em cima, da cor que você quer, e clicar aí fica, tá vendo, pegar ele de novo aqui, colocar da cor dessa panela aqui ó, ó, mas como eu quero sem fundo, aí só vem aqui ó, clicar nesse 100% aqui e arrastar, ó, para zero, aí apaga, ou então você digita altamente se quer, você digita 45, vai aparecer uma, 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 uma sombra embaixo aqui, um quadrado, tá vendo, mas vamos deixar zero, zero, aí zero apaga, aí para estar mudando a cor do, do texto, mudando a cor do texto, você vê nesse T aqui ó, clica nele, e aqui você escolhe, tá branco, vamos colocar vermelho, vermelho, se colocar preto vai ficar mesmo, aí ficou vermelho também, para mudar o tamanho do texto, é aqui ó, tamanho, aí vamos colocar aqui 50, só você clica, clica dentro dele, coloca lá 50, deu certo com a 5, 50, aqui ó, ou então você pega e arrasta, ó, vamos colocar 60, aí a borda, é essa aqui, colocar a borda, aí você vem aqui ó, nesse T aqui ó, com borda, clica nele, e aqui se aumenta aqui ó, o tamanho que você quer, para aparecer uma borda lá, vamos colocar a cor primeiro, né, tá preto, tá vermelho, vamos colocar a borda branca, vamos colocar amarela, amarelo destaca mais, deixa eu mudar a cor desse texto, vamos colocar o texto branco mesmo, e colocar a borda amarela, aí deixa eu, deixa eu aumentar para 100%, como é que ficou aí, tá vendo aí, aí para poder estar aumentando essa borda mais aqui ó, vocês viram aqui ó, e aumenta, olha aí que ficou, aqui ó, vou colocar vermelho aqui ó, vou colocar vermelho aqui, para ver como é que vai ficar, acho que você diminui aqui ó, a quantidade que você quer que aparece lá, e esse aqui na borda aqui ó, aumenta aqui, 10, é que fica aí, tá vendo, vamos colocar 15, é, ficou até bonito assim ó, e aqui é o formato do que é que você quer, itálico né, vamos colocar itálico, ficar meio tortinho assim, e aqui é a fonte aqui ó, o formato das letras, vamos colocar a real, já, vamos ver esse primeiro, esse aqui, vamos deixar esse aí, aí aqui você coloca, aqui nesse quadradinho aqui ó, se você clicar aqui, vai para cima, clicar aqui embaixo, vai para baixo, clicar no meio, fica no meio, e para os lados, vai para um pouquinho para os lados, tá vendo aí ó, ó, aí vamos deixar embaixo, fica melhor aqui embaixo, aí esses, esses aqui é a mesma coisa ó, se puxar tudo aqui ó, vai para um lado, se colocar aqui, vai para o outro lado, e aqui vai para cima e para baixo ó, se você arrastar mais, vai para baixo, para baixo, então, mas eu não quero mexer nesse aqui, então vou colocar nessa, nesse quadradinho aqui embaixo aqui ó, que já fica alinhado lá embaixo ó, tá vendo, já fica alinhado, aí vamos voltar para o texto aqui ó, já tá tudo certinho o texto, já tá aí, que é sublinhado, que é sublinhado então, e tem isso aqui também, alinhar, tudo mais, vou mexer com isso aí, depois de feita essa formatação, tá vendo, aqui também ficou aqui, do jeito que ficou, agora vamos, vamos colocar aqui ó, essa linha aqui e vamos clicar em mais, para poder criar outra, outra, outra caixinha de legenda, para a gente poder tá colocando legenda, aí você clica em mais aqui, aí já aparece aqui, tá vendo, aí só digitar aqui, deixa eu ver o que ela falou para poder digitar, hoje o vídeo vai ser, eu testando, ok, ela colocou hoje o vídeo vai ser, vou digitar aqui, vai ser eu testando, testando o que, deixa eu ver aqui, testando o fogão, ok, testando o fogão, fogão, aí ela deu uma pausa aqui, aí você vai, rasta e deixa aqui ó, vamos ouvir ó, hoje o vídeo vai ser, eu testando o fogão, que eu falei para vocês que eu comprei o fogão, aí para repetir de novo, vocês coloca o ponteiro aqui do, esse aqui ó, essa linha aqui onde vocês querem começar, aí só ir de novo em mais, e aparece aqui ó, aí vocês podem tá arrastando aqui até onde vai ser o final dela, e depois vai na sequência assim ó, aí chegando nesse final aqui, só vocês pegarem aqui ó, esse aqui vai e arrasta aí, até colocar o vídeo completo, e vai colocando legenda, e esse, essa parte aqui de colocar legenda é bom, eu gostei, que aqui você pode ir na internet aqui ó, e copiar um texto, pode citar aqui ó, um, foi um versículo, versículo do dia, aí você vê um versículo do dia aqui, na internet, aí você pode tá copiando aqui ó, vamos pegar ó, vamos pegar de pouquinho em pouquinho, né, você pode pegar de pouquinho em pouquinho, copia, e vai lá no, no Premiere, vai aqui no Premiere, e cola, tá vendo que apareceu aqui, aí você vai arrumando, aqui vê que ó, uma boa refeição é uma mistura de coisas boas, e coisas, aí vamos botar aqui nessa última coisa aqui ó, aí dá, coloca o, 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 essa coisa aqui, e dá um, um entra e vai arrumando ó, É o jeito que fica lá, tá vendo, quando for uma legenda assim, que vocês não querem digitar, que é um versículo da Bíblia, que seja que, outra coisa que tem, que já tá digitado no seu computador, só copiar e colar, é uma coisa fácil, e tem outra forma de colocar legenda também, mas eu vou, eu gostei dessa aqui, e ensinei essa aqui pra vocês, que é mais fácil, tem outra, depois eu vou fazer um vídeo ensinando outro tipo de legenda, mas essa aqui é a melhor de todas, né, então é isso aí pessoal, é, se você gostou, é, se inscreva aí no canal da salvação, pra poder tá ajudando o canal a crescer, e deixa o seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos, e até o próximo tutorial, tchau, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau